Nothing more for you Eu continuo aqui no melhor carnaval do Abaixada Curabana, carnaval do Santoro de Lebedjé Pedrinho Lins, uma figura emblemática aqui no carnaval do Santo Antônio Já há muitos anos ele vem do Rio de Janeiro Pra cantar o enredo do Seu Que Brilha aqui O tradicional, mais de 50 anos de tradição do bloco do Seu Que Brilha Pedrinho Lins, como é que é pra você Há tantos anos você ser convidado pelo Seu Que Brilha pra vir curtir o carnaval aqui no Santo Antônio? Olha, pra mim é uma maravilha Porque quando eu chego aqui, eu sou bem recebido É como se eu estivesse em casa E Santo Antônio também é minha casa Eu gosto muito daqui, sou apaginador do Santo Antônio E venho todo ano, quando eu fico convidando Eu venho mais 30 anos que eu venho pra cá Eu continuo aqui no melhor carnaval da Baixada Curabana, carnaval do Santo Antônio de Lebedjé E o bloco é aqui, ó Seu Que Brilha Tô lá de Aldemar aqui, que é o vice-presidente da Câmara E é também aquele cara que é responsável pela... É o líder da prefeita lá na Câmara Municipal de Santo Antônio Tava conversando com o pessoal aqui, vereador Viva a tradição Eu tenho que agradecer especialmente a todos os ex-presidentes que mantiveram viva essa tradição A homenagem a esse ano é todos os ex-presidentes de bloco E hoje estou à frente mantendo viva a cultura, a folia, a tradição do bloco Seu Que Brilha, que faz 50 anos É importante porque 50 anos não são 50 dias nem 50 semanas, né? É 50 anos, muitos anos E vocês sempre estão realmente levando o carnaval Não só do Seu Que Brilha, como do Santo Antônio pro Brasil inteiro Então parabéns, vereador, por essa dedicação do senhor De toda a sua família, que eu acho que também é responsável por isso Sim, além da minha família, todas as famílias tradicionais que fazem parte do bloco Agradeço a cada um da organização A cada família de Santo Antônio de Leverger E hoje nós fizemos um desfile maravilhoso É, todo mundo tá ilogiando o desfile Pena que eu tava lá em livramento, foi rapidinho Mas eu vou pegar demais pra colocar no programa Foi um desfile o que todo mundo esperava Eu consegui colocar tudo que já aconteceu no bloco Resgatei tudo nos 50 anos Coloquei hoje na avenida Parabéns pro senhor, pra sua equipe E pra quem faz esse bloco, o Senhor Que Brilha Cada vez mais tradicional, mais tradicional aqui no Santo Antônio Eu que agradeço E peço que todo mundo venha Todos os dias pro carnaval Que é um carnaval seguro Em nome da prefeita Franciele É um carnaval extremamente seguro do Santo Antônio Carnaval seguro, carnaval da família E vindo aqui, vem conviver também com o carnaval do Santo Antônio E com o bloco, o Senhor Que Brilha Eu continuo aqui no Melhor Carnaval da Baixada Santo Antônio do Leverger Pra você Eu continuo aqui, Melhor Carnaval da região do estado de Mato Grosso Baixada do Cuiabá na Santo Antônio do Leverger Daqui a pouco nós vamos lá pro camarote dele Mas vamos entrevistar ele aqui em cima Acabou de fazer o show Grande Frank Pitbull do Pelô E aí Frank, que show maravilhoso aí É, esse aí é uma boa parte do bloco pelo meu saco Que vem trabalhando muito sério nesse carnaval E principalmente trabalhando pra ano que vem Que vai completar 30 anos E hoje a gente montou um time de bastante responsabilidade Que a gente apresentou um pouquinho de cada coisa Parabéns pra você, pelo bloco do Pelô Daqui a pouco nós vamos lá no bloco Nós vamos lá no camarote fazer entrevista com a rapaziada lá É isso aí, a gente espera você Você sempre foi bem-vindo aqui Grande Frank Pitbull do Pelô Pelô meu saco aqui no Carnaval de Santo Antônio Pra você Eu continuo aqui no bloco Garanhões da Madrugada Estou lá na Tamina e que já frequenta esse bloco há muitos anos É uma pessoa que sabe tudo de Garanhões E não podia faltar agora esse ano aqui É de carnaval aqui em Santo Antônio Carnaval bacana, animado O bloco Garanhões é um dos blocos mais tradicionais, né Tamina? É o melhor bloco da região Eu sou completamente apaixonada Já sigo bloco há 17 anos Super recomendo e venho curtir pros Garanhões Você é mesmo daqui da região ou você vem de Cuiabá pra curtir aqui o bloco? Eu tô aqui de Santo Antônio mesmo, sou da cidade Da cidade ou é aqui da Varginha? Eu sou da região do centro É do centro, né? Então é Santo Antônio é? Isso, Santo Antônio é? Vamos curtir o carnaval de Santo Antônio O carnaval do bloco do Garanhões Vem com o bloco do Garanhões, o melhor da região É isso aí, eu continuo aqui no bloco do Garanhões da Madrugada Carnaval em Santo Antônio do Levejé É o melhor da bachada pra você Eu continuo aqui falando o melhor carnaval da bachada do Cuiabá Carnaval de Santo Antônio do Levejé Olha o Luciano, ele que é o presidente do bloco do Garanhões O bloco do Garanhões da Madrugada é um dos blocos mais tradicionais aqui no Santo Antônio, né Luciano? E parabéns pela sua gestão como presidente do bloco Com certeza, João Estamos aqui há 30 anos fazendo essa festa Linda festa Esse ano mais espetacular ainda Trazendo folião, fazendo uma novidade, com uma cobertura Então estamos bem à vontade de dizer que é um dos melhores carnaval do centro-oeste Melhor do carnaval do centro-oeste E a sua história com o Garanhões? Como é que é, Luciano Padilha? A história do Garanhão, eu fui um dos criadores do Garanhão da Madrugada Nós éramos batuqueiros de bar Aí resolvemos criar o bloco dentro da família Padilha Aí daí saiu o Garanhões da Madrugada e está hoje nessa história de 30 anos Vocês perderam também um dos Padilha, né? Que é o pai do Alain, né? Recentemente, pela Covid, né? Com certeza O Hugo Padilha, meu tio Foi uma perca imensurável para nós Na política de Santa Sônia também Com certeza na política de Santa Sônia Vereador por oito mandatos Vice-prefeito Prefeito E nós acompanhamos a história linda do meu tio Hugo Que hoje a gente representa também aqui nesse bloco do Garanhão da Madrugada Parabéns pra você, parabéns pro Garanhão e parabéns pro carnaval do Santo Antônio, Luciano Obrigado, João Ele já era um cara que era comprometido com o Carnaval do Santo Antônio e hoje está aqui apoiando como secretário, né? Quero agradecer ao governador Mauro Mendes Exatamente Por ter trazido uma estrutura pra nós E você, que tem mais de 30 anos, João Que cobre nós aqui Verdade Obrigado Santo Antônio de Levejé O maior carnaval do Centro-Oeste Esse ano nós estamos dividindo o espaço Os Garanhões e o céu que brilha Que pena que você chegou Acabamos de desfilar Foi lindo Lindo mesmo Eu acho que é um dos melhores carnavais que o Levejé já viu É verdade Você, Cato, desfilou também hoje pro céu que brilha João Vou te falar uma coisa Você é uma das figuras mais lindas que acontecem Em tudo isso Você participa, você vem, você acontece Você nos criativa Você nos traz essa felicidade E nós agradecemos com todo o amor do mundo O amor que tem por nós Olá amigo, Jorge e Catumba E este ano nós convidamos as divas pra desfilar com o céu que brilha E foi um tiro certeiro Foi maravilhoso Pra você Você também participou do céu que brilha Você também participou do céu que brilha Eu acho assim Carnaval do Santo Antônio Com você Aqui é maravilhoso João, até ae Esse é o bloco, o céu que brilha E eu continuo aqui nos camarotes do Carnaval do Santo Antônio Pra você Não tem mais para você Eu acho que 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 você